A TV Unesp está comemorando 5 anos no ar. Junto com ela, o Artefato também, comemorando 5 anos já desde sua estreia. E a TV Unesp, em geral, sempre busca uma programação que tenta dialogar cada vez mais com o público, com a comunidade, enfim. Buscando assuntos que façam a diferença mesmo na vida das pessoas e buscando cada vez mais igualdade, que eu acho que é o papel das emissoras. Então hoje, eu acho que em forma de comemorar essa data, de comemorar esses 5 anos no ar, acho que nada melhor do que trazer pessoas que vivem, que produzem, que fazem arte. O pessoal aqui de Bauru. Então, desde já, agradecer a presença de todos. É claro que hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre arte, sobre cultura. E a ideia é a gente gerar algumas reflexões mesmo nesse bate-papo informal. Compartilhando as diferentes experiências de vocês, até porque cada um vem de áreas diferentes. E por isso que a gente está aqui hoje no Bosque da Unesp, aqui de Bauru, junto com alunos também. Porque a gente quer que esse diálogo vá se reverberando cada vez mais. A arte, ela ganha vida de inúmeras formas, e com diferentes propósitos. Tem a arte que busca divulgar o belo, então a arte da beleza, a arte que quer gerar algo no outro, algum sentimento. A arte que quer fazer alguma provocação política. Para vocês hoje, quem se sentir à vontade em falar, qual o papel da arte hoje, ou o papel mais importante da arte hoje em dia? Pergunta difícil para quem está com o microfone na mão, né? Boa! É porque, para mim, nas minhas formas de expressar artisticamente, não tem diferença do meu eu biográfico. Então, é sempre eu que estou ali produzindo. Então, eu não consigo diferenciar isso, né? Eu acabo trabalhando com performance, com música. Então, eu não sei, ela acaba sendo muito importante para mim e eu não consigo diferenciar isso, assim, do meu dia a dia. Eu sempre quis trabalhar com a internet, performance na internet. Fazia elas na rua. E aí, esse ano, deu uma ideia de criar algum tipo, são os exercícios que eu venho fazendo, que é provocar as pessoas para fazerem os exercícios, né? Então, é uma questão de tirar as pessoas do ponto de conforto, assim. Eu concordo com o que o Davi falou. Acho que cada artista vai ter um sentido diferente para o que faz ali, né? Eu, no meu caso, a arte que eu faço, eu sou dançarino, sou fotógrafo, pretendo fazer outras coisas na vida ainda, não me limito a uma coisa só. É sempre para tentar expurgar alguma sensação que eu estou tendo, assim. Eu não me acho um cara muito comunicativo, então, eu acho que com a arte que eu faço, eu tento transcender quem eu sou realmente para as pessoas ali, para elas poderem me enxergar e me ver, talvez, como eu realmente sou, sabe? Então, talvez, se eu fosse me explicar quem eu sou através de palavras, nunca que eu ia conseguir, sabe? É somente olhando o que eu faço mesmo, que aí seria realmente eu. Então, é totalmente sentimento mesmo, desde alguma coisa que está passando na vida de ruim, e para você não sair xingando todo mundo ou fazer algo errado, você vai lá e faz arte, né, meu? Que é muito melhor e você vai tocar outras pessoas. Então, eu sempre penso nisso. Algo que me toca, eu penso em também transformar em arte para que possa tocar outras pessoas. Legal. Juarez, você que tem bastante contato também com as questões sociais e políticas, qual a importância do viés político da arte? Eu acho que a arte tem duas funções importantíssimas. Uma que eu considero fundamental é que ela também é uma forma de produzir um conhecimento vale sobre a realidade, assim como o jornalismo, a ciência, a arte também faz isso. A estética faz isso. Então, ela é um fator importante de produção de conhecimento social. E a segunda questão que eu acho importante, eu acho que a arte tem lado, acho que a arte tem posição. Eu acho que a função da arte é estabelecer, criar condições para a revolução. Uma arte não revolucionária, na minha opinião, é a não-arte, é a negação da possibilidade da arte. A arte que não faz as pessoas transcenderem do seu lugar comum, a arte que não questiona a mediocridade, a arte que não questiona os preconceitos, a discriminação. A arte hoje, na minha opinião, que não se posiciona contra a segregação violenta, a misoginia, o machismo, o genocídio de populações pobres pelo mundo afora, uma arte que não se rebela contra isso, na minha opinião, é não-arte. Acho que a função da arte é criar condições para que você possa transcender a mediocridade cotidiana que você vive e apontar possibilidades futuras de transformações, de modificações. O artista tem condições de desenhar um futuro que a ciência não consegue observar, que o jornalismo não consegue prospectar, mas a arte pode apontar como possibilidades de transformações. Eu acho que a arte tem uma função fundamental de estabelecer mecanismos de revoluções. É isso que eu acredito na arte. Legal. Eu não tenho dúvida também, concordo, super, acho que todo mundo concorda também com esse lado político, mas até a gente estava falando um pouquinho anteriormente, vou até pedir ali para a Aline falar também, mas a arte, só pelo belo, também tem sua função, não é, Aline? É, a arte até o começo do século XX, ela tinha como função principal esse lance da beleza, apesar de a gente ter o livro do Humberto Eco, A História da Feiura, colocando o papel da feiura na arte. Eu acho que esse lance estético é bem importante também. Tem um teórico britânico, Roger Scruton, o nome dele, ele tem um livro sobre o papel da beleza no mundo. Ele é um conservador, assim, eu vejo isso como problema na arte, esse conservadorismo, mas ele coloca umas questões bem interessantes, assim, do papel até, como eu posso dizer, até um papel terapêutico da beleza no mundo, nesse mundo tão caótico, tão obscuro. Eu acho que a beleza em si, ela tem esse papel, né, de tirar a pessoa do lugar dela e elevar, né, elevar espiritualmente. É isso, eu vejo a estética, a beleza mesmo como algo bem importante na arte, apesar de concordar que, nos tempos em que a gente está, a arte política, ela importa muito mais, assim, né. É, eu escutando, assim, né, desculpa, qual o teu nome? Juarez. Escutando Juarez e agora escutando o que ela diz, né, fico a pensar por que que as coisas parecem estar cindidas dessa forma? Eu nem vejo assim. Eu acho que você manifestar o belo, se ele é genuíno, é profundamente revolucionário. Profundamente. E eu acho que isso tem um impacto na sociedade, nas mentes, no coletivo muito forte, né. Então, a provocação, ela não precisa ser necessariamente uma provocação clara, né, e a discussão e, enfim, acho que é isso que ela falou, mas eu não vejo mesmo as coisas separadas, assim, eu vejo muito junto isso. Especialmente quando é, acho que se a gente fala de arte, a gente está falando de uma coisa que vem de dentro, uma coisa genuína, né. Então, nesse aspecto, eu acho que a beleza é profundamente revolucionária. Tem esse lance, né, eu fico pensando, quando a gente desenvolve nossos trabalhos de teatro, que é toda arte é resistência, de alguma forma. E a resistência poética, estética e magética, ela é uma forma de discurso político também, né. Então, eu acho que, quando penso nos últimos trabalhos que o grupo pensou em criar, a partir do deslocamento de você como ser poético na sociedade, independente do teu discurso, aí, como que a tua visão está ali? Porque a gente vive um momento de anestesia, né, anestesia magética, social, virtual. E, como sempre, vivemos de alguma forma, algum momento que está causando alguma coisa contra a nossa própria visão de mundo. Tem esse lance, né, que é aquele velho discurso, Ah, a vida imita a arte e tal. Cara, a arte inventa a vida, velho. Porque a gente cria possibilidade de existência, de existência estética, política. Por isso que, quando eu penso num trabalho, eu penso na responsabilidade que eu tenho em ter aquele discurso, tanto estético quanto político, que eu também penso nisso. Acho que é uma coisa só. E aí, essa nova dinâmica de comunicação que a gente está inserido agora, ela tem que estar direta ligada nos nossos trabalhos, para a gente não ficar fora. Não fora do mercado, mas fora da visão humana mesmo. Como que eu posso ver uma tragédia, ver uma... Porque nós, como artistas, sofremos em primeira mão, em linha de frente também os impactos das decisões políticas sociais que acontecem no país. Então, é um projeto que não vem, é uma luz que eu não pago no meu espaço. Então, nós vivemos direto, é linha de frente. Então, a nossa arte, ela fala automaticamente na nossa situação. É claro que a gente pode encontrar umas visões mercadológicas vendendo mesmo, independente do que está querendo, do discurso. Eu vendo um discurso. Às vezes as pessoas falam, ah, você faz por grana. Não, mas o meu discurso se mantém o mesmo. Se eu recebo ou não por isso, eu não vou abrir mão do meu discurso. Não um discurso direto político também. Pode ser um discurso estético, pode ser um discurso político, mas é revolucionário, né? Porque, se não for, não tem sentido fazer. Por que fazemos? Porque, às vezes, a gente pensa na validade imediata daquilo. Ah, eu vou dizer isso, isso, porque eu quero dizer isso, isso, tal, tal. E aí, a gente fala direto, isso é importantíssimo. Mas um risco, um desenho, uma silhueta de uma imagem, uma iluminação de um espetáculo também tem uma postura estética, poética e política dentro das nossas visões. Por isso que, às vezes, cara, é tão fácil fazer um grafite ali para você que tem habilidade, é tão fácil? Não, cara, porque não é só passar tinta. Eu tenho discurso poético, estético e político dentro do meu negócio, mesmo sendo direto. Eu acho que essa tríade está dentro do nosso trabalho, né? E por isso dói tanto fazer, por isso é tanta responsabilidade. Senão a gente não sentiria ao fazer, ao fazer um desenho, ao compor uma música, a fazer uma peça, a dançar uma coreografia. Se a gente pensar, a gente vai longe nisso, né? Porque cada ação, cada movimento, cada desenho tem uma história antropológica dentro daquilo que te levou a fazer aquele rolê lá. E acho que você tocou num assunto que é muito interessante, que é o mercadológico, que a gente vai retomar. Na minha próxima pergunta, a gente faz um intervalo e aí a gente volta no próximo bloco e a gente continua esse assunto. Música Continuando, então, esse bate-papo, que faz parte das comemorações do aniversário de cinco anos da TV Unesp, com todos esses artistas, professores, enfim, produtores de arte e cultura. Vou tocar aqui num assunto que acho que a gente entrou superficialmente no último bloco, que é pensar na arte como produto, a arte como consumo, né? Porque, primeiro que para uns a arte não é vista nem como profissão ainda, infelizmente, né? Apesar da gente saber, né? Enfim, da importância da arte. E aí, por outro lado, quando a pessoa, de fato, está ali buscando viver da arte, tem o lance também da questão financeira. Pô, ele está ali querendo ou está se vendendo ou, né? Enfim, como dosar isso? Como viver de arte, como ter um trabalho reconhecido e conseguir viver isso financeiramente também sem ser mal visto, de repente, né? Eu acho que a questão da valorização da arte enquanto profissão, acho que o mercado autorregula a nossa balança interna, porque senão você fica louco. Assim, a arte, para mim, é mais psiquiátrica do que qualquer outra coisa. Porque se eu não estiver pintando no muro, eu vou estar fazendo alguma coisa em casa. Posso ficar algum período sem criar nada, só que aí eu começo a ficar louco. Louco! Eu fico louco. Fico depressivo, louco, louco. Aí eu falo, nossa, eu preciso desenhar. Aí passa. Aí tem que tomar um comprimido de alguma coisa, assim. Passa rápido. É verdade. É verdade. Aí passa. Mas a parte da valorização, essa é... Ainda mais no interior de São Paulo e Paraná, ainda mais nos dias de hoje, lá, 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 lá. É difícil. Eu acho até que é valorizado a arte, sim, viu? É que, falando por mim, assim, é muito difícil para mim eu ter uma administração correta para eu conseguir vender a minha arte. Eu sou um péssimo marqueteiro, sabe? Então, como eu produzo muito, eu gosto muito de fazer as coisas, eu produzo muito, então eu publico muitas coisas, acho que às vezes as pessoas observam, assim, tipo, ah, o Gabriel, ele é um artista que ele sai fazendo, sabe? Tipo, eu não vou ali, vou contratar ele para alguma coisa, porque ele sai fazendo, ele faz isso todo dia. Então, uma falha minha é de não ter uma administração boa, de não ter um marketing bom, porque eu acho que valorização exige... Perdão, existe sim. As pessoas compram a arte, mas você tem que ter uma estrutura boa para você vender essa arte, sabe? Por exemplo, eu, é difícil eu escrever um orçamento para a pessoa. É difícil eu colocar um valor no que eu vou fazer, sabe? E tem outras pessoas que são tão bons quantos que conseguem escrever um bom orçamento, mandar uma boa proposta e está ficando rico com a sua arte, sabe? Então, acho que a valorização existe sim, talvez seja muito mais do artista ele conseguir se adaptar a outras coisas, não só àquele tesão de ir lá e fazer a arte, mas ele também saber o básico de administração e como que ele pode vender aquilo, né? Eu acho que o que eles dois disseram faz sentido, mas eu acho que a arte também depende muito da área. Eu acho que a área deles é a mais complicada. E para vender quadro, vender ilustração, tem esse lance da dificuldade de colocar valor, né? Eu trabalho com moda, para mim é mais fácil colocar valor no meu trabalho. É porque acho que algumas... As pessoas estão acostumadas a comprar. Sim, a fotografia, de repente, também. Tem algumas coisas que as pessoas já recebem como um produto, né? Quando eu chego e faço um cenário, tem um monte de gente que faz cenário, esse cenário já tem um preço, né? O deles é diferente. Então, eu acho que também depende da área da arte e da localização que essa arte é vendida, né? A gente sente na pele, já fomos administrados por boas pessoas, porque nós também somos desorganizados para caramba, fazemos isso pessimamente, e não vivemos, não conseguimos viver de arte até hoje. Então, talvez seja a sorte, talvez seja o lugar, mas eu acho que falar que é fácil vender arte, eu não vi isso em nenhuma das nossas áreas, assim, fácil, para a gente não foi mesmo. Em relação ao meu produto, assim, eu não me enxerguei muito ainda na área comercial da arte, né? Eu trabalho com produto, mas se o meu produto tiver aquele tecido que eu compro lá na loja, para mim ele não faz sentido, e aí eu entro em conflito, e, ao mesmo tempo, esse produto é o mais comercial. Então, eu faço, tenho feito, assim, não consegui viver de arte, tenho feito o caminho contrário, assim, eu faço arte para provocação, para mudar alguma coisa no lugar que eu vivo ou com a pessoa que eu trabalho. Joedi, você é professora de arte também, e é artista. Como é isso também? Preparar o artista, um pouco dessa visão acadêmica também do artista, preparando ele para esse universo, para o comércio, para tudo? Eu entendo que é um constante ir e vir. Eu preciso olhar para o meu aluno, que muitas vezes é um artista que já produz, mas está ali para que seja oficializado, vamos dizer assim, a profissão. Mas eu tenho que me identificar com ele, me colocar no lugar dele. Então, à medida que eu produzo, isso favorece com que eu entenda a realidade dele. mas eu vejo que essa questão de se perguntar sobre o mercado de arte, de se avaliar a questão da obra de arte, o valor da obra de arte, se, por um lado, ela é extremamente valorizada por alguns investidores, por alguns colecionadores, que acabam até ganhando dinheiro em cima disso, às vezes o artista nem tanto, por outro, a arte precisa ser vista como uma profissão. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, alguma vez na vida, foram preencher alguma ficha e a pessoa perguntava qual a sua profissão. Aí você respondia e falava assim, que delícia, aquela cara assim, meiga. Que lindo, não é? É, como se a gente fosse, sim, sei lá, um vaso, para enfeitar, o que seja, mas esse vaso, ele tem... É uma profissão. É um esforço para ser feito. É, ele estudou para isso, ele se dedicou para isso. Então, eu vejo que a dificuldade que as pessoas têm, que a sociedade tem, eu posso falar do contexto que a gente vive. A sociedade tem uma dificuldade muito grande. A gente tem uma cultura que tem uma dificuldade muito grande em olhar o artista como um profissional. e que vive disso. A exemplo do que o Fábio falou agora há pouco. A questão... A pessoa falou, mas você cobra, você ganha dinheiro. Eu falei, qual é o problema disso? É, minha profissão, eu estudei para isso, eu trabalho, eu batalho por isso. Então, eu acho que são essas questões. Tanto o professor, quanto o artista, quanto o aluno, quanto o contexto local, a comunidade local, eu acho que a gente tem que aprender muito, muito mesmo, a se olhar como profissional e ensinar as pessoas a nos verem como profissionais também. Legal. Eu acho que também, como o Juarez falou, a arte está totalmente ligada, totalmente, naturalmente, já ligada à questão social, a tabus e paradigmas, assim, que todo mundo se faz. Só que, no meu caso, eu lido também, não só com essas questões sociais em cima da nudez feminina, da fotografia feminina que eu faço, mas também como a insegurança individual da modelo também, que é baseada em relação aos problemas sociais que reflete diretamente nela. Com certeza. Muita gente fala assim, ah, mas a sua foto, ou assim como a do Gabriel também, que a gente também faz retrato de pessoas, acaba falando assim, ah, a foto de vocês, por mais que tenha nu, por mais que tenha um sensual, não é vulgar. Mas isso é totalmente refletido no problema que a sociedade fala, no machismo, nessa banalização dos nudes, com a chegada de todo o sistema de comunicação que a gente está vivendo hoje. Então, e para a gente encaixar isso dentro de um mercado, para a gente tornar isso um produto diante desse problema social, acaba sendo muito difícil. mas mesmo assim, a gente ama a arte, a gente não vai parar, não adianta, não vai parar, e a gente tem que viver de alguma forma, tem que pagar a conta. Então, é só para falar, eu vivo do que eu faço, eu vivo de foto, mas as fotos que eu faço como trabalho, para receber, não é o que eu me vendo como artista. Então, eu ganho basicamente para poder sobreviver mesmo, e aí o meu tempo livre é que eu vou fazer as coisas que eu gosto realmente. Então, acho que eu tive até uma sorte grande de poder estar trabalhando com fotografia, e estar recebendo por isso, estar podendo viver com isso, mas ainda eu não recebo fazendo o que eu realmente queria fazer com a arte, sabe? Tem que se desdobrar e fazer trabalhos diferentes, o mercadológico, né? Eu sou um freelancer, então o que me chamam para fazer com foto, eu vou receber, eu preciso comprar comida, eu preciso pagar minha conta, eu não almejo riqueza, então, no mês que eu consigo já pagar todas as minhas contas, eu tenho mais 20 dias livres, é 20 dias livres que eu vou estar fazendo só o que eu quero fazer realmente, produzindo o que a gente quer realmente fazer. O lado mais artístico, Exatamente. Até conseguir, talvez, chegar num nível, conseguir chegar uma hora que eu vá conseguir fazendo o que eu realmente amo, o que realmente é a minha expressão, eu conseguir vender isso, sabe? Ô, Juliano, uma observação rápida, assim, eu não acho adequado a gente associar a arte e a mercado automaticamente, porque o mercado é uma realidade na arte muito recente, né? É uma coisa da sociedade burguesa, do século XX, século XX. As relações que os artistas tiveram com a produção artística no passado é diferente. Eu acho que, no âmbito da possibilidade do mercado, eu acho que tem uma tensão na arte, que é a tensão entre a ética e estética. Eu acho que a dimensão ética do artista é a digital da particularidade que ele imprime naquele produto, naquele serviço, naquele processo artístico. E a dimensão estética é aquilo que vai lidar com o mercado, essa tensão é legal fazer. E isso exige do artista hoje uma reflexão que ele não tinha na Idade Média, não tinha no século XVIII, mas é necessário ter hoje, compreender os processos, os mecanismos de produção, constituição, de mercado, para também não ser um tolo na mão do mercado. Eu acho que esse é o grande exercício hoje do artista criar mecanismos para que ele não se aliene no processo da sua criação. Então, para ele não ser um tolo, ele precisa dominar esse mecanismo dessa tensão da ética e da estética para que ele possa também saber a dimensão daquilo que ele faz, daquilo que ele faz, porque o mercado sabe fazer isso muito bem. Com certeza. Mudando um pouquinho o assunto, acho que falando tanto do papel da arte, acho que também trazendo um pouquinho até para o nosso viés, o viés da TV, qual é o papel da TV pública, como que a gente pode interagir com a comunidade, com os artistas, enfim, o que a gente pode trazer dessa criação em conjunto mesmo? Sobrou para mim? Sobrou, Marisa. Legal, então. Bem, eu acho assim que a TV, ela ainda, ao mesmo tempo que ela é popular, ao mesmo tempo ela é elitista, então acho que ela poderia abrir um pouco mais as portas para programas mesmo que utilizassem mais o material humano regional, mais os artistas locais, mais o potencial local. Quando a gente fala em televisão, a gente pensa em Rede Globo, a gente pensa hoje nessa coisa tão estética, da beleza, e eu acho que a TV ela pode realmente ser um canal comunicador em outro sentido mesmo, mas aproveitar mais esses potenciais, o artista popular, por exemplo, que está sempre à margem. Eu acho que a TV Unesp, a gente tem tentado trazer cada vez mais, eu acho que tanto assuntos que às vezes não são comentados na mídia em geral, e tentar repercutir cada vez mais, tentar promover realmente a igualdade que eu acredito que seja o papel de fato da emissora pública. e eu acho que na verdade a gente cobra muito isso da emissora pública, mas na verdade é um papel que deveria ser de todas as emissoras, porque exatamente é uma concessão pública e é um importante instrumento de formação das pessoas. Lembrando que é a primeira vez que a gente se encontra num programa, em arte, a gente se encontra de várias outras formas, mas num programa é a primeira vez. Cara, é muito louco esse lance da TV, e eu acho que a gente volta na dinâmica da comunicação. A gente tem esse esqueleto dessa TV tradicional que eu acho que está se solvendo nisso, porque é uma... é... transforma-se, traz a imbecilidade mesmo, isso aí é um negócio que não comunica nada, não tem raiz. Então, como que a gente pode estar perto de uma comunicação que não tem raiz, não sabe onde está? Quantas vezes eu fui agora produzindo no festival, a pessoa, é, mas tem grupo de teatro na cidade? O cara está aqui, cara, o cara está em Bauru, vai embora então, vai para outro lugar, vai para uma geladeira. Cara, o cara está aqui, a gente tem... a dinâmica que a TV Unesp traz é uma dinâmica que tem a ver com os artistas daqui, a gente está se encontrando agora por causa disso. Agora, em outras TVs, a gente não tem isso, e é isso mesmo. E é ruim o negócio, porque o negócio não comunica, vem de um modelo falso de como as pessoas têm que ser, as pessoas compram aquilo. Eu fui obrigado a fazer, fui obrigado para o projeto a fazer propaganda de uma TV que eu não queria, e aí eu fico pensando, pô, ninguém está assistindo o negócio, tem a dinâmica que tem a arte, cara, esses caras vendem um modelo, comunicam de forma mal e mal feita, ruim e fraca, porque passa uma visão rasa do que está acontecendo. Eu acho que essa dinâmica de comunicação que a TV Onest propõe, é o que as TVs públicas de construção têm que fazer. É no mínimo ofensivo uma TV que arranca dinheiro da população para caramba, vendendo um modelo imbecil do que pode ser e não cria raiz na sociedade que está inserida. Isso tem que se desenvolver na nossa dinâmica. É uma esperança que essa comunicação, essa coisa, se dissolva com essa nova dinâmica de formação. E a gente fica oscilando entre ou se dissolve ou se transforma ou cria uma nova dinâmica ou vai ficar ditando para a gente as coisas. A ideia dessa comemoração hoje com vocês é que a gente possa cada vez mais trabalhar juntos e que venham propostas cada vez melhores para a sociedade mesmo. Acho que o objetivo é esse. Então a gente encerra essa primeira parte da conversa. Na semana que vem a gente continua esse bate-papo sobre arte e cultura e a gente vai trazer um viés um pouquinho mais local. Então até o próximo Artefato. O Artefato. Legenda Adriana Zanotto